Música Eu posso trazer assim para reciclar os papéis tipo assim de bolachas, salgadinhos, até mesmo o de café. Os plásticos laminados, como embalagens de salgadinho, embalagem de chocolate, embalagem de biscoito, essas embalagens nós não recolhemos no nosso posto de coleta, elas são embalagens recicláveis, porém não trabalhamos com ela no momento. Música Só quero saber se pode trazer isopor. Isopor e rolha nós não recolhemos, não trabalhamos, os nossos recicladores ainda não trabalham com esse tipo de material, mas esse material pode ser descartado no lixo limpo, com serviço da prefeitura, que passa no seu bairro, de acordo com a programação. Música Embalagem de remédio pode reciclar? Embalagem de remédios nós não recolhemos, são embalagens recicláveis, porém elas só são descartadas em farmácias. Eu pergunto se a caixa de pizza pode ser reciclada, ou se é sua tampa, ou se a caixa mesmo pode ser reciclada. Se elas estiverem sem resíduo nenhum no interior, nós conseguimos reaproveitar ela inteira, se não só a tampa, que geralmente não fica nenhum resíduo. O óleo de cozinha pode ser reciclado depois de usado, porque muita gente usa o óleo para fritar coisa e acaba jogando fora e se polui muito o meio ambiente. Então, eu queria saber se poderia reciclar. Dois tipos interessantes que recebemos de materiais são o óleo, o primeiro deles é o óleo, o óleo de cozinha, o óleo vegetal de cozinha. Nós recebemos eles em embalagens, de preferência embalagens de garrafa PET, devidamente lacrados, para que não seja prejudicado, não se perca nenhuma quantidade de material no transporte. E também para que consigamos preservar a limpeza desse material, do ambiente que ele vai ser estocado. E também recolhemos eletrônicos, todos os tipos de eletrônicos que sejam menores que uma CPU de computador, por exemplo, nós recolhemos. pilhas e baterias também. E esses dois materiais são descartados corretamente com os recicladores apropriados.